Desde o final do século XIX, popularizou-se a ideia de que o Gnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, consiste no estudo da filosofia indiana, e mais especificamente do Vedanta. E neste vídeo eu vou fazer uma crítica a esse modo de apresentar o Gnana Yoga, que me parece totalmente equivocado, porque confunde sabedoria com erudição. Eu vou explorar bastante essa diferença no vídeo. Eu vou mostrar que são coisas totalmente distintas, e vou apresentar uma interpretação do Gnana Yoga, que é pouco conhecida, mas é muito mais fiel à tradição indiana. Uma pessoa que teve grande influência divulgando a interpretação do Gnana Yoga como se fosse filosofia, foi Vivekananda. Há uma famosa palestra que ele ministrou em 1896, em que ele se refere a quatro tipos de Yoga, que ele considerava como formas de religião, e que descreveu assim. O objetivo é manifestar essa divindade pelo controle da natureza externa e interna. Faça isso ou pelo trabalho, ou culto, ou controle psíquico, ou filosofia. São, então, de acordo com Vivekananda, quatro formas diferentes. Pelo trabalho, pelo culto, pelo controle psíquico, ou pela filosofia. Isso indicaria, então, quatro tipos de Yoga. Então, nessa frase, ele está indicando o seu modo de entender quatro modalidades de Yoga, as únicas que ele menciona, embora existam muitos outros tipos de Yoga. Primeiro seria Karma Yoga, que seria trabalho, trabalho desinteressado para beneficiar outras pessoas. Bhakt Yoga, que ele define como sendo culto, culto religioso. Raja Yoga, que ele considera como controle psíquico. E, Ghyana Yoga, que ele considera como filosofia. E, as quatro conceituações que ele apresentou são problemáticas, mas, neste vídeo, eu vou me concentrar apenas na questão da interpretação do Ghyana Yoga. Eu tenho outro vídeo em que eu discuto a questão do Karma Yoga. É claro que algumas pessoas podem ficar indignadas com essa minha apresentação, porque eu vou criticar o que Vivekananda ensinou. Se você é uma dessas pessoas, eu quero lhe dizer que ninguém está acima de críticas. E que nem Vivekananda, nem qualquer outra pessoa, é perfeita. Mais adiante, neste vídeo, vou falar um pouco sobre aspectos pouco conhecidos de Vivekananda, que foram descritos pela pesquisadora Elisabeth de Miquelis, no seu livro A History of Modern Yoga, publicado em 2004. E talvez isso abra um pouco a sua visão. Vamos examinar a primeira palavra sânscrita, Ghyana. O que ela significa? Ela pode significar conhecimento ou pode significar sabedoria. E essas duas coisas são totalmente diferentes. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Nós podemos ter conhecimento sobre matemática, gramática, astronomia, geografia, psicologia, sobre todas as coisas que são ensinadas nas escolas e nas universidades. Uma pessoa que tem muito conhecimento é uma pessoa erudita, mas não é uma pessoa sábia. Sabedoria é uma outra coisa bem diferente. Existem várias palavras em sânscrita para indicar esse conhecimento puramente intelectual, como a palavra Manishika, que vem da raiz sânscrita Man, que significa pensar. A palavra Manas é a nossa mente, é o órgão interno com o qual pensamos, temos sensações e emoções, fazemos planos, imaginamos, recordamos, etc. A palavra Manishika significa o conhecimento acumulado na mente, que fica em Manas. Conhecimento não é uma coisa ruim, mas não é tudo. Vou utilizar uma história que aparece em uma obra indiana antiga, a Chhandogya Upanishad, para começar a apresentar a diferença entre conhecimento puramente intelectual e sabedoria. A história é a seguinte, um brahmana chamado Shvetakheto, passou 12 anos como brahmacharya, ou seja, como estudante religioso, na casa de um mestre. Já adulto, retornou à casa da família. E Upanishad diz, ele tinha estudado todos os Vedas, era muito pretencioso, pensando que conhecia tudo, arrogante. Então, seu pai, que se chamava Událaka Aruni, lhe disse, Shvetakheto, já que agora você é tão pretencioso, arrogante, e pensa que sabe tudo, eu quero saber, você perguntou sobre aquele ensinamento, pelo qual se ouve o que não pode ser ouvido, se percebe o que não pode ser percebido, e se conhece aquilo que não pode ser conhecido? O jovem se espantou com o que o pai lhe disse, e falou, venerável senhor, pode existir um ensinamento assim? E então, seu pai começou a lhe ensinar sobre isso. Mas eu não quero explicar o que o pai do Shvetakheto lhe disse depois. O que eu quero é chamar sua atenção para o ponto central. Vou repetir o que o Událaka Aruni perguntou ao filho. Shvetakheto, já que agora você é tão pretencioso, arrogante, e pensa que sabe tudo, você perguntou sobre aquele ensinamento, pelo qual se ouve o que não pode ser ouvido, se percebe o que não pode ser percebido, e se conhece aquilo que não pode ser conhecido. E eu pergunto isso para você também. O nosso conhecimento comum se baseia nas percepções trazidas pelos nossos sentidos, nos nossos processos mentais, e naquilo que nos dizem. Ou seja, usando palavras faladas ou escritas. Mas o Událaka Aruni está se referindo a alguma coisa que está muito além desse tipo de conhecimento. Ouvir aquilo que não pode ser ouvido, perceber o que não pode ser percebido, conhecer o que não pode ser conhecido. E essa é a diferença entre a sabedoria espiritual, e o conhecimento comum. A mesma Upanishad conta outra história que transmite uma mensagem semelhante. Narada se aproximou de Sanat Kumara e lhe disse, Ensine-me, Senhor Venerável. E ele, Sanat Kumara, disse, Diga-me que você conhece, então eu lhe ensinarei o que está além disso. Narada, que está pedindo para ser instruído, é na verdade uma pessoa de enorme conhecimento. Mas ele está pedindo para ser ensinado por Sanat Kumara, um nome que significa uma criança eterna, e que é apresentado em uma outra obra, o Brahma Vaiparta Purana, como sendo um menino que tem sempre cinco anos de idade. Narada, então, expõe uma enorme lista de seus conhecimentos, que incluem os quatro Vedas, o épico, o Mahabharata, Purana, a gramática, o conhecimento dos rituais dos antepassados, matemática, astronomia, lógica, ética, e muitas outras coisas. Porém, Narada admite, eu sou como aquele que apenas conhece versos, mantras, não sou conhecedor do eu, do átomo. Então, Sanat Kumara comenta, realmente, tudo o que você aprendeu são apenas palavras. Em seguida, ele começa a ensinar práticas de meditação para Narada. Eu poderia citar muitas outras passagens semelhantes dos Upanishads, mas acredito que essas duas são suficientes para fixar este ponto. Há uma diferença entre o conhecimento comum, que é o conhecimento intelectual, que é uma coisa que está além dos nomes, além das palavras, que é a sabedoria. É essa sabedoria que o Guiana Yoga quer atingir. Por isso, dizer que Guiana Yoga é o estudo da filosofia está totalmente errado, pois a filosofia pertence ao mundo das palavras, não vai além delas. Vou fazer uma comparação que pode ajudar a entender a diferença entre erudição e sabedoria. Imagine uma pessoa que mora em uma cidade do interior do Brasil e que nunca viu uma praia. Ela pode ter lido sobre as praias, pode ter visto fotos, mas nunca esteve lá. Ela não tem experiência pessoal de pisar em uma praia, de entrar no mar, mas talvez consiga falar muitas coisas sobre as praias. Agora, pense em uma pessoa que já foi muitas vezes a várias praias. Quem é que realmente sabe o que é uma praia? A pessoa que esteve lá. A diferença entre um erudito e um sábio é desse tipo. O erudito leu sobre o assunto. O sábio esteve lá. Ele teve contato direto com aquilo que o erudito só consegue imaginar imperfeitamente. As Upanishads dizem claramente que estão se referindo a coisas que estão muito além da erudição, muito além do pensamento racional conceitual. Elas apontam a existência de algo muito importante. Brahma, o ser absoluto, ou o Atman, o eu mais interno, que deve ser procurado, mas que está além do pensamento. Há vários termos sânscritos que representam aquilo que não pode ser pensado ou dito. A Nirvachania, que é indizível, que não pode ser dito. A Tintya, impensável, que não pode ser pensado, que está além do pensamento. A Nirvachia, indefinível, indescritível. A Núria, inconcebível. Aquilo que ultrapassa as nossas concepções intelectuais. A Tárquia, incompreensível. Todos esses termos mostram, nas Upanishads, que existe alguma coisa que está além dos conceitos, além do pensamento. Quando falam sobre Brahma ou Atman, os Upanishads utilizam termos como esses. Indicam que não pode ser visto, é impraticável, impossível de ser captado, indescritível, impensável, indefinível. Ou então, este eu supremo, para Matman, é inconcebível, ilimitado, não nascido, incompreensível, impensável. Sua essência é o espaço. As Upanishads são obras constituídas por palavras e frases. Porém, elas querem levar a pessoa a alguma coisa que está além das frases e palavras. Querem levar a pessoa a ter vivências, a ter um encontro direto com uma realidade que está além do pensamento, além da razão, além dos conceitos. Essa realidade é o eu mais interno, o Atman, e é também o ser absoluto, o Brahma. Mas pode existir alguma coisa além das palavras, dos conceitos, do raciocínio, do pensamento? É claro que sim. Vamos dar um exemplo simples. Sentir um perfume. Imagine que você está diante de uma flor que não conhecia, então você se aproxima dela e sente o seu perfume. Vamos supor que você fique sentindo intensamente aquele perfume, sem formular mentalmente nenhuma frase, sem dar nenhum nome àquilo que você está sentindo. Você pode ter uma vivência de sensação pura, sem palavras, sem conceitos, sem fazer nenhum raciocínio. Essa é uma comparação muito simples. Mas aquilo que se quer atingir no Guiana Yoga não é uma mera sensação como um perfume. É uma experiência ou vivência dos aspectos mais profundos da realidade. O eu mais interno, chamado Atman, e o ser absoluto que é a base de tudo, chamado Brahma. O Guiana Yoga é um método pelo qual se procura captar a realidade espiritual mais profunda, através daquilo que os antigos sábios nos transmitiram. Mas não se trata de um estudo puramente intelectual, e sim de penetrar nessa sabedoria, de chegar às experiências ou vivências que os próprios sábios tiveram. Quando estamos diante de uma obra de arte, um quadro, uma escultura, uma música, um poema, nós sentimos o desejo de captar aquilo que o próprio artista sentiu quando criou aquela obra. Em alguns casos, nós conseguimos vislumbrar a vivência do próprio artista. No Guiana Yoga, segue-se um caminho análogo a este. Estudando obras espirituais do pensamento indiano, o Guiana Yoga procura captar as vivências que aquele sábio tentou transmitir. Mas essas vivências estão muito além das palavras que compõem aquelas obras. A solução não conceitual apresentada nas Upanishads consiste em ultrapassar o pensamento, um produto mental, para atingir diretamente, através de vivências e não utilizando palavras, a realidade que está além dos conceitos. E para isso foram desenvolvidas técnicas, Vamos ver como isso é descrito em uma Upanishad, a Caivalya Upanishad. Em um local solitário, sentado em uma postura fácil, estando purificado, com cabeça, pescoço e corpo eretos, na última fase da vida, controlando todos os sentidos e honrando seu mestre, guru, com devoção, meditando no lótus do coração, vazio de paixão, puro, tendo no centro a pureza, a ausência de sofrimento, o impensável, o não-manifesto, a forma infinita, a bem-aventurança, a tranquilidade, a imortalidade, a fonte de Brahmá. Meditando nele, o sábio alcança a fonte dos seres, a testemunha de tudo, que está além de todas as trevas. Vamos agora fazer uma comparação com aquilo que se entende por filosofia no mundo ocidental. O método essencial da filosofia envolve o pensamento, o raciocínio, a razão. Porém, tudo isso faz parte do nível mental, que não é o nível mais elevado do ser humano, segundo a tradição indiana. Se chamarmos o Gyanayoga de filosofia, estaremos colocando no mesmo saco duas coisas totalmente distintas. O tipo de conhecimento filosófico ocidental, que pode ser expresso em conceitos representados por palavras, e o método indiano, que pretende ultrapassar o limite dos conceitos e das palavras, e que não tem equivalente no mundo ocidental. Quero voltar agora a uma coisa que mencionei no início deste vídeo. A interpretação de Vivekananda para o Gyanayoga. Vou ler uma outra descrição que ele faz sobre os quatro tipos de yoga que ele aceitava. Citando então Vivekananda. Falando de um modo amplo, há um grande grupo de homens que procura exprimir suas ideias religiosas através de trabalho ético, pelo esforço constante de ajudar e suerir seus semelhantes. Isso para eles seria o Carmaíoga. Há outros com um caráter fortemente devocional que encontram no amor e no culto a satisfação de suas necessidades religiosas. Isso para ele é o Bhakti Yuga. Outros, de uma natureza mais mística, preferem concretizar seus ideais através da concentração e meditação. Isso, segundo ele, descreve o Vraja Yoga. Por fim, há uma classe de homens de natureza fortemente analítica que precisam buscar o apoio da lógica e da razão para cada crença e que, portanto, adotam o caminho da filosofia e da discriminação. E isso, para ele, é o Gyanayoga. Vamos repetir esse último trecho e pensem bem a respeito de como ele descreve, então, o Gyanayoga. Por fim, há uma classe de homens de natureza fortemente analítica que precisam buscar o apoio da lógica e da razão para cada crença e que, portanto, adotam o caminho da filosofia e da discriminação. Vejam os tempos que Vivekananda utilizou lógica, razão, filosofia, discriminação. Tudo isso faz parte do campo mental, do pensamento, dos conceitos, das palavras. E o verdadeiro Gyanayoga é uma coisa totalmente diferente. O estudo adequado das antigas Upanishadas pode ser considerado como uma modalidade de Gyanayoga, mas depende do modo de fazer esse estudo. Se a pessoa que está lendo um Upanishado se prender às palavras e aos conceitos, ao pensamento dualístico, à lógica e à razão, não estará praticando Gyanayoga. Mas há um outro modo de utilizar as Upanishadas. Essas obras procuravam levar a pessoa a essas vivências espirituais através de uma série de instruções, incluindo processos de meditação de Ghyana direcionados para obter tais vivências que ocorrem em experiências de Samadhi. Se você seguir esse caminho, estará praticando Ghyana Yoga. À medida que a pessoa vai captando essa sabedoria, não de um modo puramente intelectual, e sim vivenciando o eu mais profundo, o Atman, e o ser absoluto, o Brahman, toda a sua vida se transforma, direcionando para o processo de libertação ou Moksha. Isso é Ghyana Yoga. Uma atividade que não produz essas vivências e que não leva a Moksha não é Ghyana Yoga. Então você acreditou que o estudo de filosofia é a mesma coisa que Ghyana Yoga? Tome mais cuidado para não ser enganado. Mesmo as pessoas famosas podem ensinar coisas erradas. Na tradição indiana, o Ghyana Yoga era transmitido por um Ghyanin, ou seja, por uma pessoa que já havia atingido a sabedoria, que já tinha tido essas vivências infinitas. E o Ghyanin era capaz de transmitir suas próprias vivências a alguns poucos discípulos que mereciam percorrer esse caminho. Um professor de filosofia ocidental ou de filosofia indiana não possui essas vivências e, portanto, é incapaz de transmitir o contato com o absoluto, com o infinito que não pode ser compreendido. É muito importante fixar essa diferença entre conhecimento intelectual erudição e sabedoria. Erudição em sânscrito é Panditian ou Panditiman. Significa acumular conhecimentos, ler muito, saber repetir e defender ou atacar doutrinas, fazer citações de obras importantes, analisar e elaborar argumentos usando lógica, etc. Trata-se de algo equivalente à filosofia do Ocidente. É um conhecimento puramente intelectual que pode tornar a pessoa famosa e admirada, mas não transforma os seus valores, o seu comportamento, a sua vida. O erudito Pandita ou Panditaka é aquele que domina o conhecimento intelectual, um conhecedor que muitas vezes é um mero pedante vaidoso. A compreensão intelectual pode ser importante e válida se ela não se transformar em um objetivo último. Há textos de Yoga que incluem entre os seus membros a reflexão intelectual, Tarka. Compreender o pensamento indiano é uma preparação para as práticas e vivências, ajudando a dar sentido a tudo que vai surgindo. Mas a compreensão intelectual pode ser uma barreira para as pessoas que valorizam demais o pensamento e a erudição e ficam apenas nisso. A sabedoria guiana ou vidiar ou praguinhar por outro lado é algo que ultrapasse muito a erudição e pode prescindir dela. Um sábio pode não ser erudito. Pode ser alguém que não leu nem estudou muito. Como, por exemplo, Ramakrishna, uma pessoa que entrava em samadhi quase sem querer. Ele não tinha erudição, mas tinha alguma coisa que o erudito não tem. Ele era capaz de captar o significado mais profundo da realidade e do ser humano através da experiência pessoal e direta da sabedoria. pavana guiana através de vivências. Vivekananda conheceu Ramakrishna e depois que este morreu utilizou o seu nome e o seu prestígio espiritual. Mas Vivekananda provavelmente nunca atingiu o que Ramakrishna havia atingido e por isso aquilo que Vivekananda ensinou é superficial. É apenas um amontoado de palavras que não são o resultado de vivências espirituais profundas. Por isso ele jamais poderia ter ensinado o verdadeiro Guiana Yoga. Só podia ensinar filosofia. O desenvolvimento da sabedoria através do Guiana Yoga permite a pessoa captar aquilo que os grandes sábios atingiram e nos transmitiram porém de um modo direto sem a intermediação de teorias ou do raciocínio. Essa sabedoria modifica totalmente os valores comportamento e a vida da pessoa dirigindo-a para um processo de libertação espiritual noksha que não tem correspondente no pensamento filosófico ou religioso ocidental. Portanto na tradição indiana há uma distinção clara entre o erudito o pandita que pode ser considerado como análogo a um professor ocidental de filosofia e o sábio Guiana uma pessoa que atingiu a realização da sabedoria está processando a transmutação interna de todo seu ser. Não basta adquirir um conhecimento intelectual ele deve ser complementado pelo conhecimento obtido a partir da experiência pessoal Havana Guiana Até aqui talvez você tenha até achado interessante o que eu falei mas provavelmente continua a achar que Vivekananda não podia estar errado. Agora eu vou explicar algumas coisas que você provavelmente não sabe sobre Vivekananda. Bem o nome real de Vivekananda era Narendranath Data o seu pai chamado Vivekananda Data era um advogado que tinha uma atitude racionalista e progressista no sentido de não dar grande importância à tradição indiana. Uma das escolas em que o menino Narendranata estudou foi criada e dirigida por um educador escocês. Lá ele obteve um bom conhecimento do inglês da religião cristã e da cultura ocidental. Nessa escola Narendra estudou filosofia ocidental história da Europa lógica ficou fascinado pelo pensamento do filósofo Herbert Spencer e traduziu o livro dele sobre educação para o idioma Bengali. Com cerca de 18 anos de idade ele se tornou um seguidor do movimento indiano chamado Brahmosamadji um culto religioso reformista que misturava elementos da tradição indiana com o cristianismo e com o pensamento ocidental. Esse movimento negava a autoridade dos Vedas criticava o culto às divindades indianas defendendo o monoteísmo judaico-cristão e colocava em dúvida as doutrinas do karma e do renascimento. O principal líder do movimento que influenciou decisivamente o jovem Narendra foi Keshav Chunder Sen. Era uma pessoa que aceitava o domínio britânico na Índia. Foi membro da maçonaria defendeu a combinação do cristianismo com o pensamento indiano e divulgou o esoterismo ocidental na Índia. A pesquisadora Elisabeth de Miquelis estudou de forma aprofundada a juventude de Narendra e indicou que nessa época ele aderiu a uma interpretação religiosa racionalista e monoteísta com forte influência de uma interpretação modernista das Upanishads e do Vedanta. O que essas pessoas defendiam não era o verdadeiro Vedanta era uma coisa que pode ser chamada de Neo-Vedanta ou Pseudo-Vedanta que é muito diferente da filosofia indiana antiga. Esta foi a formação e essas foram as influências sofridas pelo jovem que depois adotou o nome de Swami Vivekananda. Não posso entrar em mais detalhes aqui. Quem quiser conhecer melhor quem realmente foi Vivekananda deve ler o livro A History of Modern Yoga publicado em 2004 pela pesquisadora Elisabeth de Miquelis. Mas pelo que eu já apresentei fica muito claro que ele nunca foi um representante do pensamento indiano tradicional. Ele foi o porta-voz de uma versão totalmente modificada do pensamento indiano misturando muitos aspectos do cristianismo do esoterismo da filosofia ocidental e da cultura europeia. E foi por isso que ele foi tão bem aceito no ocidente. Então não é nenhum absurdo criticar as interpretações que Vivekananda deu para o Guiana Yoga e para outros temas indianos. Não existe nenhum motivo para aceitar o que ele apresentou quando o que ele diz entra em conflito com a tradição indiana mais antiga. O meu objetivo aqui não é criticar uma pessoa que já faleceu. É libertar você de uma prisão. Acreditar que certo autor é perfeito significa aceitar que não existe nada melhor do que aquilo que ele ensinou. Isso é uma prisão, é uma limitação. Você precisa se libertar disso para poder ir mais longe. Não tenho a menor dúvida de que a interpretação que eu apresentei sobre Guiana Yoga é muito mais correta do que a de Vivekananda. Não porque eu a inventei, mas porque eu estou me baseando nas obras indianas mais antigas e eu dou mais valor a essas obras do que ao Vivekananda. Eu citei algumas vezes a professora Elisabeth de Michele e o seu livro. Ela não é uma pessoa qualquer. Ela ensinou nas universidades de Oxford e de Cambridge. É uma das autoridades mais respeitadas no mundo sobre história do Yoga. Como todos os pesquisadores, ela não é uma pessoa interessada em difamar ninguém. O interesse dela é esclarecer a verdade. Doa a quem doer. E você, quer conhecer a verdade ou quer perpetuar mitos? Espero que você queira conhecer a verdade sobre o Yoga tradicional indiano e como ele se diferencia das versões modernas. E para isso é necessário estudar as obras originais e não apenas os autores recentes, mesmo se eles tiverem roupas indianas e se eles inventarem títulos para si próprios. Meu objetivo, neste e outros vídeos que estou gravando, é ajudar a divulgar o conhecimento mais correto a respeito da tradição indiana. Espero que você tenha aprendido algumas coisas que não sabia a respeito do Guiana Yoga e que também tenha percebido que deve tomar cuidado com o que lê e ouve falar. É importante adquirir o conhecimento sólido sobre a história e filosofia do Yoga para não divulgar ideias erradas. Se esse vídeo foi útil para você, deixe aqui a sua opinião e seus comentários. Se quiser acompanhar mais vídeos como este, registre-se no nosso canal. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.